Olá, Rúbia! Boa noite pra você, boa noite a todos ligados com a gente. Eu tô chegando com o Giro Regional desta segunda-feira, aqui na tela da RTV. E eu começo a falando de uma estadual, viu? Porque é uma informação importante. Santa Catarina divulgou dados oficiais em relação ao novo coronavírus no Estado. Estamos neste momento, até pelo menos, a realização do Giro Regional desta segunda-feira com 1.285.855 casos confirmados da infecção pelo novo coronavírus em Santa Catarina, dos quais 1.180.060 estão recuperados e 6.303 permanecem ainda em acompanhamento. O número foi divulgado ontem, domingo. A Covid-19 causou quase 20 mil mortes no Estado. Foram 19.492 desde o início da pandemia. A taxa de letalidade é de 1,62%. Há ainda três óbitos a mais em comparação com o boletim do dia anterior. Registrou-se uma alta de 487 na quantidade de confirmados. Já a estimativa de recuperados aumentou também 647. Esses dados resultam numa redução real de 163 no número de casos ativos em Santa Catarina. E olha só, uma carreta com placas de armazém tombou na BR-101 na altura da cidade de Penha, no norte do estado catarinense. E caiu, inclusive, após bater na traseira de uma Ford Edge, placas de Chapecó, caiu do viaduto. O fluxo foi interrompido durante algum tempo para o atendimento aí dessa situação, mas os dois condutores saíram com ferimentos leves apenas. E olha, o Portal em G Plus divulga aí toda segunda-feira, e a gente faz aqui mais uma divulgação extra aqui na RTV, porque é algo muito importante. São vagas de emprego que as próprias empresas ligam para o portal para divulgar. Então, vamos lá para as vagas desta semana. Em Isara, consultora comercial em clínica estética, auxiliar administrativo financeiro, caixa em concessionária de veículos, modelista em lavanderia. Em Nova Veneza, tem duas vagas, almoxarife em indústria metalúrgica e auxiliar de escritório em um escritório de advocacia. Em Criciúma, vendas em clínicas odontológicas, recuperador de crédito em empresa de cobrança, caixa crediário em loja de moda masculina no Nações Shopping. Para você aí que gosta de trabalhar no comércio, é uma. Assistente de contas a receber em comércio de ferragens, inspetor veicular em uma empresa de inspeção, auxiliar de eletricista em empresa de automação, atendimento remoto, balcão em farmácia de manipulação, auxiliar de marceneiro em loja de decoração, vendedor externo em empresa de telecomunicações, assistente de marketing em concessionária e cortador em confecção. São as vagas de emprego. Quem estiver interessado, entre em contato com o próprio portal NG Plus, que eles fazem a ponte aí para você. Corra, porque não há muitas vagas. Por hoje é só. Eu volto amanhã. E muito boa noite. E muito boa noite.